Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Hermano do Tráfego e hoje eu quero falar sobre funil de venda para negócio local. Se você quer ter resultado nesse mercado, você precisa entender sobre um funil simples de venda. Como que funciona? O que é um funil e como aplicar isso na prática lá dentro do Facebook Ads. Perfeito? E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Mas antes de eu continuar, não deixa de se inscrever no canal aqui, deixa teu joinha, que isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, que impacta mais gestoras de tráfego que precisam de ajuda, assim como você. Perfeito? Agora, sem enrolação, vem aqui para a tela aqui comigo. Vamos lá. Funil de venda para negócio local, Hermano. Como que eu utilizo? E eu preciso explicar primeiro o que é um funil de vendas. E aqui eu trouxe um desenho simples para vocês, tá? Onde eu tenho um triângulo invertido e esse vai ser o nosso funil. E tem três etapas do nosso funil que eu quero te apresentar aqui. A primeira etapa é o topo, a segunda etapa é o meio e a terceira etapa é o fundo. E aí eu vou te explicar agora como funciona cada etapa, tá? Supondo que os clientes do topo aqui são aqueles clientes que não te conhecem. Pessoas que ainda não conhecem tua marca, o teu produto ou o teu serviço, ou do teu cliente. Então as pessoas nunca te viram na vida. Elas estão no topo. Ainda não entraram no funil e não estão na fase onde vai chegar lá no fundo, que é a compra. Pelo contrário, elas ainda não te conhecem. Então o topo do funil são as pessoas que não te conhecem. Perfeito? Aí eu tenho o meio do funil, ou seja, a pessoa já interagiu com você. Ela já sabe quem é você, mas ela não comprou ainda. Ela não comprou porque talvez não está preparada, porque o nível de consciência está baixo. E aí essa pessoa está no meio do funil. Então vamos dizer aqui que no topo do funil tem muitas pessoas que não te conhecem. Aqui no meio tem algumas pessoas que já te conhecem e vai tendo cada vez menos pessoas, tá? Vai afunilando. Então, e lá no fundo tem as pessoas que viram teus clientes e que compram de você. Então, topo, meio e fundo, lembre-se sempre. Topo, pessoas que não te conhecem, meio, pessoas que te conhecem, mas que não compraram de você ainda. E lá no fundo, os teus clientes. Perfeito? Esse é o nosso famoso funil de vendas que você precisa entender para gerar resultado para o teu cliente de tráfego para negócio local no Facebook Ads. E agora eu vou te mostrar uma estrutura de como que funcionaria o funil de vendas na prática, tá? Só não vou mostrar no gerenciador, vou te mostrar no mapa mental como que funcionaria na prática o funil de vendas para negócios locais. Aliás, deixa o teu comentário aqui embaixo. Você utiliza funil de venda para o teu cliente de negócio local? Comenta aqui embaixo. Você acredita que funil de venda funciona para negócios locais? Comenta aqui embaixo também, porque eu quero entender o que você está pensando aí do outro lado. Perfeito? Se você não quer comentar nada que seja em relação a esse conteúdo, deixa um blá 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 blá, que esse vídeo vai chegar a mais pessoas e eu vou conseguir ajudar mais gestores de tráfego. Show? E antes de eu te mostrar a estrutura, eu quero falar com você que é gestor de tráfego, tá? Não sei se você sabe, mas eu tenho uma proposta comercial que já colocou mais de meio milhão de reais no meu bolso. Eu utilizo ela todos os dias para fechar novos clientes de tráfego. E você tem a oportunidade única de acessar esse modelo de proposta comercial aqui embaixo, ó. Tem o PEC, Proposta de Alta Conversão. Acessa e comece a fechar contratos de mil, dois mil reais, três mil reais, até cinco mil reais com clientes de tráfego para negócio local. Perfeito? Recado dado. Bora lá que eu quero te mostrar essa estrutura. Já entendeu o que é topo, meio e fundo, agora eu quero te mostrar como funciona isso na prática. Show? Eu tenho aqui, ó, funil de tráfego para negócio local no Facebook Ads. Tenho aqui o topo, o meio e o fundo. E agora eu vou explicar para vocês como que funciona aqui, tá? Dividido em três pilares, tá? Quando eu falo topo, eu vou falar o objetivo do topo, campanhas e públicos. Quando eu falar meio, eu vou falar também objetivo, públicos e campanhas. Ficou invertido aqui, ó. Aqui, ó. Objetivo, campanhas e públicos. E o fundo, objetivo, campanhas e públicos. Só que o segredo está em cada etapa da jornada do teu funil. E é isso que eu vou te explicar agora. Qual que é o objetivo do topo, tá? Como eu te falei, o teu objetivo primário no topo de funil, para as pessoas que não te conhecem, é você rodar campanhas para atrair o público, para outras pessoas conhecerem a marca, conhecerem o produto ou serviço oferecido. E é isso que a gente faz no topo. A gente foca em atrair novas pessoas para a nossa marca, para a gente ficar conhecido na cabeça delas. Perfeito? E quais são os tipos de campanha no Facebook Ads para campanhas de topo de funil? Vou explicar aqui. Alcance, videoview e tráfego. Por que alcance, videoview e tráfego, tá? Quando as pessoas não te conhecem, você roda alcance para impactar o maior número de pessoas, para ficar mais conhecido, ficar na lembrança e na memória dessas pessoas. Quando você foca em campanhas de videoview, você faz com que várias pessoas assistam o seu vídeo e passam a conhecer o seu produto ou serviço. E o tráfego, irmão? Por que você roda campanha de tráfego no topo? Porque você pode fazer a campanha de tráfego para levar pessoas para o teu perfil, para levar pessoas para o teu perfil do Facebook ou do Instagram ou para o teu site para elas te conhecerem antes de você vender algo. Então você pega um conteúdo, coloca na frente dessas pessoas para despertar atenção. Que tipo de conteúdo que eu posso utilizar no topo de funil? Você pode utilizar conteúdos relacionados a um vídeo institucional, alguma dica de como utilizar o produto ou serviço que você está oferecendo, algo que gere valor para o cliente nesse primeiro momento, algo que faça o cliente parar e prestar atenção em você. Porque no topo o foco não é vender, no topo o foco é atrair o público para ficar conhecido. E quais são os públicos que a gente vai utilizar no topo de funil? Vamos lá, dentro do Facebook Ads, esses são os públicos que vocês vão utilizar no topo de funil. Primeiro, geolocalização. O que é geolocalização? Coloca um pino em cima da cidade ou em cima do bairro que você quer anunciar e deixa um pino aberto, focado só em idade ali das pessoas que compram o produto ou serviço. Lookalike. Lookalike do quê? Do envolvimento e da lista de clientes. Se o teu cliente tem uma lista de clientes, faz um lookalike. Se o teu cliente tem envolvimento no Instagram, faz um lookalike. E interesses e comportamentos também são públicos frios. Por que eu quero trazer públicos frios para o topo? Porque eles são frios. Quem está no topo não te conhece, nunca engajou contigo, não sabe quem é você. Então você precisa trazer pessoas que não te conhecem, que passem a te conhecer. Por isso você vai rodar para esses públicos aqui, que são públicos frios, que a gente chama. Públicos de topo de funil. Perfeito? Ah, irmão, não posso vender para o público de topo de frio? Pode, mas eu estou te apresentando aqui funil de vendas para negócios locais. Perfeito? Para você entender como é que funciona a lógica. Show? Esse foi o topo do funil. Está explicado? Deixa aqui embaixo nos comentários se você conseguiu entender. Show? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também. Meio de funil. Agora eu vou explicar o meio de funil. Qual que é o objetivo do meio de funil? Fazer com que o público realize uma ação para se tornar cliente. Então o objetivo do meio de funil é o irmão entrou no Instagram da loja, conheceu a loja e deixou um like. Ele saiu do topo, foi para o meio. O irmão entrou em contato com essa loja, ele saiu do topo e foi para o meio. E agora ele passou a estar próximo, preparado para comprar, mas ele ainda não comprou. Ele ainda não comprou. Ele já conhece a loja, ele está no meio da jornada, quase comprando. Ele solicitou o orçamento, mas não comprou. Ele está no meio do funil, ele ainda não está no fundo. Beleza? Qual que são as campanhas que eu utilizo para o meio de funil? Conversão, mensagem. Por que conversão e mensagem? Porque eu posso levar para uma landing page para captar o contato dessa pessoa para depois vender. Eu posso levar essa pessoa para o WhatsApp ou para o direto do Instagram para entrar em contato para depois eu vender. Então ela ainda está no meio do funil. Ela já me conheceu através de um anúncio, de uma dica, através de um institucional. Aí depois eu boto para ela na frente dela um anúncio focado em vender o cupom para a primeira compra, os produtos ou serviços que eu estou oferecendo, faça ela entrar em contato com o meu comercial. Ainda não comprou. Ela ainda está no meio do funil, no meio da jornada. Quando que ela vai para o fundo da jornada? Quando ela vira cliente. Pegou? Então vamos lá. Quais são os públicos que eu utilizo no meio de funil? Geralmente são esses os públicos que funcionam muito no meio do funil. Envolvimento do Instagram e do Facebook. 30, 60, 90, 180 e 365 dias. Público vencedor é geralmente o de 30 a 90 dias. Por que você vai ter que utilizar o de 183, 365? Quando você tem pouca base nos públicos mais quentes, você utiliza os públicos maiores para conseguir ter mais base. Visitantes do site, 30, 60, 90, 180 e 365 também. Muito bom para utilizar. E as pessoas que assistiram o vídeo, 50% e 75%. Ou seja, a pessoa que assistiu 50% do vídeo que você está anunciando é uma pessoa que tem interesse no teu produto ou serviço. Então você pode fazer um remarketing para essa pessoa, para ela comprar de você. Perfeito? Lembre-se sempre, tá? É muito importante que você crie os seus públicos dentro do Facebook. Os públicos de topo, que são os públicos de geolocalização, de lookalike e públicos de interesse e comportamentos. O público de meio de funil, que são o envolvimento, visitante e assistir o vídeo. E depois você vai criar os públicos de fundo. Então, no meio, no público de meio, que é o nosso funil de vendas aqui, tô nessa etapa aqui, ó, é esses públicos aqui que você vai geralmente utilizar para os negócios locais. Perfeito? Campanha de conversão e mensagem focando em vender. Show? Beleza, estamos explicados. Aqui é o nosso meio de funil, o nosso conceito de funil de venda para negócio local. E aí, qual que é o fundo, irmão? O fundo é o teu cliente. Então ele colocou dinheiro no teu bolso. Ele foi lá para o fundo do funil. Viu ao cliente? O que você tem que fazer no fundo do funil, tá? Qual que é o objetivo? Fazer o cliente continuar comprando, fazer o cliente indicar, fazer o cliente continuar comprando, para aumentar a recorrência e aumentar o lifetime value do teu cliente. Beleza? Quais são as campanhas que você utiliza para o fundo de funil? Bem parecida com o do meio. Você vai rodar conversão e mensagem também. Só que o público muda, tá? Geralmente você vai anunciar no fundo de funil para quem já é cliente. Então é focado na lista de clientes. E aí você precisa, vale, botar aqui, ó, exclusão de público. Então você exclui o envolvimento, aqui. Aqui você exclui o visitou o site. Aqui você exclui esses públicos aqui. Certo? E assistir o vídeo também. Por que você vai excluir? Porque a tua campanha vai ser focada, no fundo, na lista de clientes. E aí você tem que utilizar uma comunicação. Qual a comunicação? Qual a comunicação? Aquela que faça o público voltar. Cupom para recompra. Remarket focado em fidelizar. Enfim, você vai ter que trazer uma comunicação para o fundo de funil. A pessoa já é teu cliente. Como que você vai fazer essa pessoa comprar mais de você? Será que vai dar um cupom para a recompra? Será que você vai fazer um remarketing focado em fidelizar esse cliente, dando uma unidade gratuita para ele, se você vende um serviço? É importante você entender que a comunicação do fundo é diferente da tua cuida do meio. Perfeito? Então, geralmente, você vai anunciar para quem já é cliente aqui no fundo do funil. Vai pegar a tua lista, vai subir para dentro do Facebook e vai fazer um remarketing show. Agora, é o seguinte, antes de eu continuar aqui nesse vídeo, escreve aqui embaixo se você curtiu, se esse vídeo está te agregando e se você quer que eu faça a parte 2 lá no gerenciador de alunos, mostrando como que funcionaria essa estrutura. Perfeito? Vou recapitular, então. No topo de funil, o objetivo é atrair o público. No meio, é fazer com que o público realize uma ação para se tornar cliente. E, no fundo, é fazer com que o cliente, que já é cliente, compre mais que uma vez. Perfeito? No topo, as campanhas são alcance, vídeo-view e tráfego. E os públicos são geolocalização, lookalike, interesses e comportamentos. No meio, são campanhas de conversão e mensagem. E os públicos são envolvimento do Instagram, visitantes do site e assistir o vídeo 50% e 75%. Certo? Aí, no fundo, campanha de conversão e mensagem e público lista de clientes, excluindo o envolvimento ou o que visitou o site e quem assistiu o vídeo. Certo? E a comunicação de cada etapa, a comunicação até do público do meio é bem parecida com a comunicação do público do fundo, tá? Porque ela já é focada na comunicação de venda. Agora, a comunicação do topo de funil, geralmente, é agregando valor, é trazendo uma curiosidade, explicando sobre o seu produto ou serviço, um vídeo institucional, pra que você fique conhecido na frente de quem não te conhece. Não é legal você já aparecer pra quem não te conhece vendendo muitas vezes. Show! Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis explicar de forma simples, básica e direta como que funciona o funil de vendas. E se você quer aprender mais sobre tráfego pago, se inscreve no canal aqui do Hermano do Tráfego, eu tô há mais de três anos no mercado, gerenciando múltiplos clientes todos os meses. A gente tem uma operação rodando aqui. E não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba Hermano do Tráfego, se inscreve no canal, deixa teu like e tamo junto que eu te vejo no próximo vídeo. E não deixe de me seguir no próximo vídeo.